Belezinha, belezinha! Professor Tiago na área, trazendo a resolução da questão 25 do nosso e-book sobre juros simples. Questão 25 é uma questão da banca DMTEC. Analise as informações a seguir. Então, temos aqui três informações e a questão pede para que a gente marque a alternativa correta. Essa alternativa correta, ela pode ser todas as afirmativas estão corretas, nenhuma afirmativa está correta, apenas uma ou apenas duas. Então, vamos voltar aqui e analisar cada uma delas. A primeira diz o seguinte, um capital de R$ 3.000,00 aplicado a juros simples com taxa anual de 24% e rendimento diário terá juros de R$ 360,00 em seis meses. Então, vamos fazer aqui a análise do primeiro item. Calculando os juros, como são juros simples, capital vezes taxa, vezes a quantidade de períodos. Juros, R$ 3.000,00 vezes 24%, vezes, aqui no caso, são seis meses. Então, eu vou converter para ano. Seis dividido por doze vai ser meio ano, seis meses, ou 0,5%. Então, eu posso usar qualquer um dos dois. Eu prefiro usar meio, porque aí vai ficar mais fácil aqui para a gente fazer o nosso cálculo. Zero simplifica com zero. Juros serão 30 vezes 12, 24 por 2 dá 12, 360. Então, o primeiro item, item zero. Segundo item, em relação aos juros simples, uma taxa trimestral de 12%, se ele me dá aqui uma taxa de 12% ao trimestre, é equivalente a uma taxa anual de 48%, sendo aplicado sobre o mesmo capital. Então, para passar aqui de trimestre para anual, a gente vai ter que multiplicar esse valor aqui por 4. Pois, em um ano, nós temos quatro trimestres. 4 vezes 12% vai dar 48. Então, realmente, nós temos 48% ao ano. E o terceiro item é um item teórico. Ele diz aqui o seguinte, o montante de uma dívida é a soma do capital que foi tomado por empréstimo e dos juros decorrentes deste empréstimo. Montante, capital mais juros, corretíssimo. Aí nós temos aqui, no caso, todos os itens corretos. Voltamos aqui nas alternativas e marcamos a alternativa correta, que é o nosso gabarito. Letra A. E seguimos para a próxima questão. Não deixe de baixar o material, o e-book com as questões. São 100 questões sobre juros simples, já com gabarito. E um valor simbólico para contribuir com o canal, com o professor também, de R$4,97. Então, está aí o link na descrição do vídeo. Bons estudos e até a próxima. Bons estudos e até a próxima.